E aí pessoal, beleza? Vou mostrar aqui essa televisão aqui nesse vídeo Uma televisão da marca Broxonic, é uma microtelevisão né Você já deve ter lembrado dessa Broxonic né, eu fiz um vídeo de uma televisão de 12 ou 14 polegadas No caso essa aqui é uma televisão de 2 ou 3 polegadas Da década de 80, essa aqui especificamente de 86 Ela tem a data de fabricação E eu consegui essa televisão aqui em um estado muito bom de conservação Com a fonte original Essa fonte original é um pouquinho difícil, não é impossível, mas é um pouco difícil Ela tem a capa de couro, essa aqui, ela tá muito bem conservada essa capa É a capinha original dela né, tem até inscrição aqui da Broxonic Tem também a lente, essa televisão aqui ela vem com uma lente pra Colocar na frente da tela, pra aumentar um pouco o tamanho, apesar que eu acho que não Não aumenta tanto assim, mas é um elemento original da televisão E bem interessante Essa televisão ela tem a antena dela tá inteira O que também é bem difícil Uma televisão bem conservada Ela tem a pontinha, essa pontinha também é difícil de conseguir É uma televisão bem conservada, eu vou tirar ela aqui da capa Deixa eu ver, não sei se eu vou conseguir tirar ela com uma mão só Bom, tá aqui, eu vou dar uma mostrada geral e já vou ligar a televisão pra gente ver como é que ela tá Por fora, ela tá muito bem conservada essa televisão A serigrafia dela, ela não tem manchas, ela tá com a antena completa Na verdade eu só tenho dois detalhes aqui nessa televisão Que é aqui na alça, ele enferrujou e criou um zinabrezinho aqui Não consegui tirar isso aqui 100%, ele tava bem pior, né Esse aqui ele é preso aqui no plástico, não quis arriscar, não deixar assim mesmo, né Não é um problema grave Temos aqui controle, né, de contraste, brilho Se você usar pilhas recarregar, você pode recarregar aqui as pilhas, né Eu tenho a tampinha aqui, ó Tampinha da bateria Que também não tá quebrado, né O encaixe dele, tá bem Aqui no parafuso tem um pequeno ferrujado Até dá pra trocar esse parafuso aqui, não é grandes problemas, né Mas ela tá... não tem demais detalhes A fabricação dela a gente pode ver aqui embaixo, ó É de setembro de 86 Modelinho CIRT 2097T Ela tá bem... bem completa Não tem quebrado, nem rachado, nem nada, né Então é uma televisão muito bem conservada Vamos ligar daqui Aqui no caso... É uma transmissão que eu tô fazendo, né Deixa eu tirar aqui um pouco a luz O tubo da televisão tá muito bom Muito definido, muito bem conservado Definição muito boa, né Vou mexer aqui na brilho Mais brilho Sem brilho Contraste, né Mais contraste Menos contraste Deixa eu ver se eu consigo focar a televisão Peraí Aí, agora acho que melhorou Brilho Tá vendo como tá bem focalizado A televisão é bem pequenininha Mas é bem... tá bem... o tubo tá boa dela, viu Afastando um pouco aqui Aqui, afastando um pouco É... eu vou colocar a lente aqui pra gente ver Ela coloca aqui pela... pela lateral Aqui, ó Ele dá uma aumentada aqui na tela, né Mas nada muito... tão significativo Ele também atrapalha um pouco essa moldura aqui pra ver Porque você tem que olhar bem aqui de baixo Se você tiver meio pra cima é difícil de enxergar Ele corta um pedacinho Aqui na minha altura que eu tô Eu consigo ver da tela da metade pra baixo Aí no vídeo ele tá até que bom Mas eu tô vendo da metade pra baixo só Mas é interessante Ele dá uma... Característica interessante pela televisão, né Aqui eu não vou conseguir sintonizar nada mais Porque eu não tenho... Não tenho mais sinal analógico aqui em São Paulo, né Então eu só vou conseguir... Pegar o que eu estou transmitindo Mas a gente já tá vendo que tá legal Vamos ver aqui o rádio Deixa o avião passar por aí Mas vamos ver o rádio, vem Aqui eu tô... Ele tem... O rádio ele pega ondas curtas AM, que no caso é... MW aqui, né E o FM Esse botão aqui de baixo Já tem uma característica interessante da televisão Essa televisão aqui Deixa eu até voltar aqui na TV Porque essa aqui ele muda a portadora de... De áudio da recepção da televisão Que eu acho que essa televisão era distribuída em mais de um país, né Aqui no sistema americano Que é o que a gente usa aqui no Brasil, né O áudio ele é transmitido em 4,5 MHz acima da frequência de vídeo Então você precisa colocar aqui pra recepcionar e ir no sistema americano Se você colocar no europeu ou inglês Você não vai conseguir sincronizar aqui a imagem com o áudio Talvez se a gente tirar um pouco aqui da frequência Você consiga pegar até o áudio Eu não conheço esses outros sistemas Mas eles têm... Tem sistema que tá importadora... Ah, na Austrália, por exemplo Se não me engano, são 5 MHz e meio acima do... O áudio fica acima da imagem, né Então tem que selecionar o americano pra gente conseguir recepcionar o áudio É uma coisa interessante, viu Se a pessoa não souber aqui Ela pode se perder um pouco Bom, voltando aqui pro rádio A gente tem a ondas curtas Aqui no caso, né Eu não consegui sintonizar nada Porque ondas curtas é um pouco difícil mesmo de sintonizar, né Ainda mais com essas antenas pequenas E... A gente pode ver que ele veio de 3.2 MHz a 9.7 MHz Pra mim, sintonizar... Eu consigo sintonizar alguma coisa aqui Lá pros pros de 20 MHz Esse rádio aqui vai estar até 9.7 E nessa faixa aqui, realmente é meio difícil de eu sintonizar algo Eu não consegui pegar nada Às vezes eu consigo pegar a rádio bandeirantes E às vezes a rádio é parecida Mas não é sempre, né Depende do... Um das curtas, ela depende um pouco do tempo Hoje tá meio nublado Tá ruim pra sintonizar Deixa eu ver uma sintonia rápida aqui Tem alguma coisa aqui, ó Volta Deve ser a rádio bandeirantes Porque é em português, né Talvez a rádio é parecida também Pode ser É alguma emissora religiosa Talvez seja a rádio é parecida A gente teria que ficar ouvindo pra saber, né Acho que não vai pegar mais nada aqui É, chegamos no fim Bom, vamos ver aqui o AM, né Tá bem sensível Bom, eu não vou passar aqui na faixa toda, não Não vou fazer essa... Essa martírio, não FM 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 também tá bem sensível Tá pegando bem Pegando bem A potência não é muito grande Desse rádio, né Dessa televisão não é muito grande A potência Até mesmo por causa do tamanho da televisão Não haveria necessidade de muita potência O alto-falante é de 300 e poucos É, 0,3... Entre 0,3 e 0,4 watts E eu peguei essa televisão, eu fiz o reparo dela, né Baixar aqui porque Fica ruim de ouvir e pode ter direitos autorais da música, é complicado Deixar aqui Então, eu fiz o reparo dessa televisão aqui Então quem se interessar em continuar e ver o vídeo Vai observar que essa televisão estava com som baixo E eu troquei, na verdade, a solução aqui, né Já adiantando Foi o potenciômetro Simplesmente o potenciômetro Mas eu vou deixar aí no final o vídeo do reparo, né Como que foi mais ou menos aí o procedimento de... Pra localizar o defeito Eu acho interessante Quem tiver aí o interesse então de ver o reparo Continue no vídeo Que pra quem vai ficar por aqui Eu agradeço aí a... O tempo aí gasto aí de assistir o vídeo E até o próximo vídeo E quem for continuar Vamos ver aí quais são os defeitos que a televisão tinha Então... Valeu aí, pessoal Vamos continuar aí com o vídeo Bom, então Vamos dar início à manutenção Bom, vamos ligar então Aqui nós estamos no rádio Vamos pôr na televisão Tirar a luz pra gente ver melhor Eu não tenho sinal de... Analógico mais aqui em São Paulo, né Então eu não vou conseguir sintonizar nada Mas a gente já consegue ver que ela Aparentemente tá funcionando Provavelmente não tem problema em vertical Nem horizontal Pô, colocando no rádio Ó, a gente pode ver O volume é no máximo Mas dá pra ouvir alguma coisinha No alto-falante Eu vou... Por em FM Acho que dá pra pegar aí no vídeo E... Bom, então... Esse problema provavelmente... Pode ser na fonte Mas eu acho meio difícil Porque senão ia aparecer alguma coisa na imagem aqui E eu acho que ele talvez também não pegaria Mas eu vou dar uma olhada nessa fonte Vamos abrir ela Vamos ver internamente, né Também Tem geralmente algumas regulações extras Mas tudo indica que seja problema no próprio saída de áudio Ou no pré-amplificador Ou no amplificador de potência Muito provavelmente Talvez algum mau contato Mas é... Não sei, né Precisa... A gente só realmente abrir no rádio pra ver Então... É... Eu vou abrir o rádio E vamos ver como é que ele... Qual é a situação dele por dentro E... Essa televisão tá muito boa por dentro Muito novinha Não tem poeira Não tem nada, nada, nada Muito bonita E... Assim, olhando... Olhando a primeira vista Não tem nada ruim Assim, nenhum problema Muito grave, né Capazitores bons Os Rubicon Muito bom E... A parte que faz a amplificação do áudio A princípio seria essa aqui, né Tem os alto-falantes que tá ligado aqui Mas olha a surpresinha que a gente vai encontrar aqui, ó Cordualha Cordualha do dial Que vem aqui pra fora Ele é preso nessa placa Ele é preso aqui nesse capacitor variável, né Acho que eu não vou conseguir pegar aqui por aqui Não vai dar Então... A hora que eu tirar esses parafusos daqui Eu tenho que ver como que eu vou fazer pra cordualha não soltar Porque eu não tô afim de reenrolar esse cordualha agora, não Já tá funcionando legal Mas a probabilidade de soltar essa capacidade aqui É que ele tem uma roda do outro lado, né Que... Conforme você roda aqui Ele gira Ele puxa A cordinha e vai sintonizando E isso aqui é meio chato de fazer De enrolar isso aqui, viu Queria evitar isso aqui, mas não sei se vai ser muito possível Como que eu vou fazer isso aqui, viu Vai ser chato Muito chato O probleminha aqui é aparentemente simples, né Eu vou me certificar aqui esse problema nessa outra placa Esses aqui provavelmente são capacitores de filtragem de entrada Esse aqui, muito provavelmente algum regulador Ou não Não, né Eu acho que não é regulador, não Bom, turminha Localizei o defeito Eu vou contar aqui a historinha de como foi feito É... Você pode ver que eu ainda não troquei nenhuma peça, né Já secou o defeito, não troquei nada ainda Fiz só alguns testes preliminares pra... Cercar o problema Primeira coisa, eu fiz a... Eu localizei onde tava aqui o circuito amplificador de áudio Que é esse cara aqui É um BA... Poxa vida Esqueci o... É um BAzinho E a entrada do... Do sinal, do rádio, tanto rádio e TV Ele é feito por esse... Jumperzinho aqui Então, o que que eu fiz? É... Simples... Eu não cheguei a injetar sinal nenhum, não Só de a gente colocar o dedo aqui A gente já causa uma interferência E percebe que ele tá funcionando O amplificador tá funcionando Isso aqui que a gente tá ouvindo é uma interferência, né É uma interferência Mas já dá pra gente concluir que o amplificador aqui De potência, pelo menos, tá funcionando, né Então, o que que eu fiz? Eu voltei um passo pra trás Voltei, né? Pode ser pra trás E... Temos o... Nesse caminho a gente tem o botão de volume E o... E um pré-amplificador O pré-amplificador eu não cheguei nem a... Precisar localizá-lo aqui na placa O que que eu fiz? Eu tirei o volume O botão de volume, né Do circuito Ele... O botão de volume ele tá aqui Ele entra o sinal por esse fiozinho laranja Que vem aqui dessa placa E... Ele sai por esse jumperzinho aqui E vem aqui no amplificador de álbum Então, o que que eu fiz? É... Como eu medi aqui a resistência Esse cabo aqui vem do potenciômetro, né Como eu medi a resistência que tava circuito aberto Eu não tô conseguindo... É... Medir resistência nenhuma Eu achei suspeito esse cara Esse cara aqui, né Agora... Pra ter certeza mesmo que... Não é um problema de medição Também fiz uma medida de continuidade de cabinho, né Pra ter certeza que não é problema na minha medição aí O que que eu fiz? Eu liguei direto um fio aqui na entrada do amplificador de áudio De potência E vou ligar direto aqui o... O sinal... O sinal de áudio... Sem amplificação final, né Então, se a gente conectar esse fiozinho aqui No sinal do pré Conectar sem o potencial A gente tem que ouvir o volume Do rádio no máximo, né Então, vamos ver aqui O que que a gente vai ter Opa Esse já é o rádio Deixa eu ver Eu vou mudar de estação aqui Beleza, né E gerar empregos Defeitinho localizado Então... O único problema Só pode ser mesmo esse... O potenciômetro, né Agora esse potenciômetro O problema é que ele é meio exclusivo Ele tem um tamanho meio... Meio chatinho aí Não sei se vou conseguir substituir Para o outro normal E... Aí eu não sei Se vou ter que arranjar de uma sucata O que que eu vou fazer Se vou conseguir adaptar Ou se eu vou conseguir abrir Vou tentar abrir Esse cara, né Já que ele tá zoado, né Vou tentar abrir E recuperar ele Então, podemos ter garotinhos Andando pelos corredores Da indústria Sozinhos E sem autorização Da segurança Podemos Não, senhor Não, senhor Não, senhor Então, esses garotinhos Passaram pela segurança E ficaram andando Pelo edifício Sozinhos Foi mais... Tá aí Fiz uma adaptação aqui Do um... Do potenciômetro, né E funcionou corretamente Eu vou tentar Esse ali é um pouquinho Maior do que o original Eu vou... Esse aqui é o original Vou dar uma... Vou tentar encaixar ele ali Mas eu acho que vai dar assim E... Vai ficar legal Então, o problema Era isso mesmo, né E agora Só uma questão De achar um espaço Aqui, viu Mas eu acho que não vai ser Muito problemático Não É, tá quase Esse TV, hein Vamos ver isso aí Bom, então Pessoal finalizando Aqui a... Televisão, né Já deixei ela Funcionando aqui Uns 40 minutos Não era nenhum Problema grave, né Era só o... Potenciômetro mesmo Já foi trocado Esse aqui já era mesmo Não acabei nem tentando recuperar Que eu consegui colocar O outro novo ali, né Então vamos fazer só uma Avaliação final aqui Deixa eu mudar aqui, né Pra evitar Um probleminha autoral aí O rádio ele tá Sintonizando bem legal O volume ficou bom O Getúlio Vargas E escrevi uma crítica A respeito desse espetáculo E fiquei muito impressionado Com a performance Dos melodias Depois o meu entusiasmo Foi crescendo Pelas composições Inclusive ele me convidou Pra fazer o texto Dos CDs dele Aqui do lado a gente tem O AM, FM AM Aqui é mais uma demonstração Um teste de demonstração Fica no começo Um das curtas Eu ainda não vi se ele pega Alguma onda curta aqui Vai ser meio difícil pegar Geralmente ele pega aqui na Ah, ele vai só até 9.7 MHz Que vai ficar meio difícil De pegar alguma coisa Geralmente eu consigo pegar Por volta dos 20 MHz Abaixo dos 10 MHz É muito difícil Às vezes a rádio Bandeirantes Às vezes a rádio Aparecida Aqui de São Paulo, né Eu vou ver se eu pego Alguma coisa E jogo na demonstração Eu acho que vai ser Meio difícil Acho que não vai pegar nada não TV Bem interessante a TV, né Ela tem essa lente de aumento Mas não aumenta muita coisa Fica até meio difícil De assistir Por causa dessa Essas bordas Essa moldura, né É isso aí pessoal Tá legal a TV Tá legal a TV Aqui é o brilho Parece que ficou Parece que ficou legal a televisão Baixo uma pouco aqui Ficou legalzinha a TV Ela não tem controle de Horizontal e vertical Acessível facilmente Ela tem aqui Mas é bem É bem difícil de acesso Mas ela Ela fixa bem o quadro Isso aí pessoal Resolvido, né Trocado aqui o potenciômetro Esse potenciômetro aqui Com chave me custou R$1,50 O potenciômetro custou Barato, né Mas a Essa televisão aqui Não é legal de se mexer Não É difícil de manutenção Tudo bem que a placa A placa da televisão A maioria dos circuitos Estão Que dão problema, né Estão numa placa Que Não precisa mexer Aqui na cordualha Mas o problema de rádio E E de Amplificação de áudio, né Você precisar mexer Tem que Vai ter problemas aqui Com esse Rádio, né Sintonia do rádio aqui Vai dar um probleminha Vai ser bem chato De resolver Bem chatinho isso aqui Então essa televisão Não é de uma manutenção Muito fácil Tem televisões piores E tem televisões melhores, né Mas é uma televisão Que Não é muito legal Não de Fazer manutenção, não Mas enfim Tá resolvido Ficou legal Televisão bacana É Diga aí O que vocês acharam Aí no comentário Nos comentários, né Eu vou responder Na medida do possível Muito obrigado aí Pra quem assistiu O vídeo até o finalzinho Valeu, pessoal Obrigadão, hein Até a próxima Televisão Tchau 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 Tchau